A gente tá chegando no momento mais importante da temporada, né, vocês podem achar que os jogos na Libertadores foram os momentos mais importantes, mas eu olho assim e são os jogos que vão garantir o 2023, né, a Libertadores, ela tá na história, foi uma campanha histórica, até mesmo alguns jogos do Campeonato Brasileiro, mas, assim, o medo de não estar na próxima Libertadores, ele existe pelo desempenho do Atlético, é, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, né, o Atlético tem um segundo turno muito fraco, não é um segundo turno do nível do ano passado, mas continua sendo um segundo turno muito fraco, o que bota em xeque a presença do Atlético na próxima Libertadores, o que bota em xeque a saúde financeira do clube, saúde financeira pode ser um exagero, mas, assim, se a receita, ela vai permanecer alta, já que, estando na Sul-Americana, a situação, ela é diferente, se o Atlético vai ter um calendário, é, digno das suas ambições, dos principais times do futebol brasileiro, se o Atlético vai estar ali, é, entre os melhores e, novamente, tem chance de repetir uma campanha tão legal como foi desse ano da, da, da Copa Libertadores, então, tem muita coisa em jogo nesses últimos quatro jogos, óbvio que, assim, entre as possibilidades ali, a gente enxerga que o Atlético tem até chance de, é, ir pra uma pré-Libertadores, a gente torce pra que seja uma classificação direta pra fase de grupos, né, mas, entre quatro clubes que, que disputam nessa reta final, Botafogo, Fortaleza, Atlético Mineiro e São Paulo, além do Atlético, você só tem uma vaga, né, então, você vai ter que ser bom pra cacete, nesses últimos quatro jogos, você vai ter que pontuar de maneira considerável, o Atlético, ele não vai poder pontuar mais ou menos, o Atlético vai ter que fazer pelo menos sete pontos nas últimas rodadas, e é, é, é quase que uma questão de honra pro clube, mas eu acho que é uma questão de honra pro Fernandinho também, a gente fala pouco especificamente do Fernandinho, mas a gente tá falando de um dos grandes feitos do Atlético na temporada, que foi conseguir repatriar o Fernandinho, o Fernandinho era o maior brasileiro da história da Premier League, vinha de um título de Premier League, vinha de um momento muito bom de um Manchester City que queria continuar contando com o Fernandinho, às vezes a gente esquece disso, a gente vê esse Manchester City arrasador de Bernardo, de Gundogan, de De Bruyne, de Foden, de Marês, de, enfim, de Rodri, de todo mundo ali naquele meio campo, mas se dependesse do Guardiola, o Fernandinho também estaria nessa lista de jogadores, e quando ele opta voltar ao Brasil, ele não opta voltar de sacanagem, ele não opta voltar só pra família dele, ficar mais perto do Atlético, ele volta pra conquistar objetivos, e esse é um dos motivos que eu fico mais confiante pensando nessa reta final de temporada, né, cara, você tem ali um Fernandinho querendo conquistar, você tem ali um Fernandinho querendo alcançar feitos fodas, Fernandinho, repito, tem uma mentalidade vencedora muito forte, e estar na próxima Libertadores é algo que o Fernandinho provavelmente não abre mão, e é isso que a gente vai falar hoje, sabe, mas eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, comentar no vídeo, é muito importante o comentário de vocês, o like de vocês, a gente tá chegando em mais um mês de canal, e eu preciso apresentar pros patrocinadores bons números, então comenta aqui embaixo, curte, deixa o superchat, deixa o pix, eu conto muito com a ajuda de vocês, pra gente se manter em mais um mês aí, tá acabando o ano, bicho, tá acabando, então, mais um ano aí, vivendo do canal, agradeço muito a vocês, e mandar um salve também, pra quem nos ajuda, Evolução Pisas, e United Gym, e também, AKTO, beleza? Mas é isso, cara, falando do Fernandinho, sabe, o impacto que o Fernandinho, ele trouxe ao meio campo do Atlético, todo mundo percebeu, é, eu acho que, se a gente tivesse um modelo de jogo um pouco diferente, a gente poderia ver um Fernandinho impactando ainda mais, sendo mais influente, sabe, eu enxergo o Fernandinho como uma peça que, eu enxergo o Fernandinho como uma peça que, assim, pode até possibilitar o Atlético na próxima temporada, de jogar de maneira diferente, sabe, a gente precisa ter ali jogadores com características diferentes, pra jogar da maneira que a gente quer, né, porque hoje, muito se fala que o modelo de jogo do Filipão, ele não é o suficiente pra manter um Atlético competitivo e um Atlético ofensivo, jogando futebol legal, ao mesmo tempo, e eu acho que o Fernandinho, ele traz essa mentalidade vencedora, traz essa capacidade de competir muito alto, como a gente viu ao longo de toda a campanha da Libertadores, mas, por exemplo, na final da Libertadores, ele foi muito bem, mas ele também é um cara de muita capacidade pra fazer o Atlético, ficar um pouco mais com a bola, sabe, é um ritmista, acelera aqui, desacelera ali, controla muito bem o jogo, e ele, querendo ou não, ele tem esse papel, né, ele tem esse papel e ele pode ter esse papel no futuro, foi o que eu falei no vídeo do Teranjo, a gente precisa ter uma estrutura, a gente precisa ter uma coluna dorsal ali, pra começar a montar o Atlético do ano que vem, e pra mim, é, Thiago Heleno, Bento, Fernandinho e Teranjo, então, quando você enfrenta um time que tem o Fernandinho, seja você de qualquer país, time Uruguai, o time Paraguai, o time Chileno, o time Argentino, você se impacta ali, o Atlético, naturalmente vai passar a ter grandes nomes, sabe, eu acho que faz parte do processo do clube se tornar menos um clube de apostas e mais um clube de certezas, e o Fernandinho, querendo ou não, é uma certeza, né, e é um cara que tem uma relação com o clube já, então, acho que fica uma relação ainda mais legal de você acompanhar, porque o Fernando, ele, eu repito, ele veio pra conquistar, ele voltou pra ganhar com a camisa do Atlético, ele não voltou pra ser quase, sabe, esse estigma de quase ficou lá em 2005, ficou lá em 2004, o Atlético de 2022 é um Atlético campeão, podia não ter conquistado nada essa temporada, mas isso só serve de motivação pra temporada que vem, pra se conquistar, o Flamengo é um grande exemplo disso, o Flamengo não conquistou nada em 2021, usou 2022, usou isso em 2022, pra que pudesse ser uma temporada histórica nas Copas, temporada histórica de, de alcançar os seus objetivos, sabe, então, eu acho que o Fernandinho, ele vai ser um, um desses caras pra, manter o time sempre ligado que, que o principal intuito do Atlético é conquistar, o principal intuito do Atlético é ganhar títulos, o principal intuito do Atlético é continuar crescendo, é um cara que traz muita credibilidade pro projeto, sabe, a gente via assim, fala de grandes projetos, a gente precisa ter, grandes rostos ali, que garantem essa credibilidade, o Fernandinho, é um desses, é um desses rostos, sabe, e, e é isso, bicho, ele quer, ele quer continuar, vendo o Atlético campeão, e fazer parte disso, né, o próprio Marlos também tem um pouco disso, já que é atleticano, assim como o Fernando, e, e gostaria de estar ajudando o Atlético ser campeão, é que o Marlos fisicamente não conseguiu, mas o Fernandinho, ele tá ali, jogando o maior número de jogos possíveis, eu não imaginaria que o Fernandinho ia chegar e jogar essa quantidade de jogos, sabe, confesso pra vocês que eu não imaginaria que o Fernandinho ia chegar e jogar essa quantidade de jogos, imaginei que o Fernandinho, ele ia pontualmente ali fazer uma presença ou outra, mas, é, é pau pra toda obra, tá, querendo jogar a todo momento, mostrando comprometimento, mostrando firmeza, mostrando, que sonha realmente em ver esse Atlético mais vencedor, a gente fala muito do atleticanismo, né, o Fernandinho, ele é um expoente do atleticanismo em campo, ele é um expoente do que é torcer pro Atlético e estar representando essa camisa, o Fernandinho não precisava ter voltado, o Fernandinho tinha propostas de clubes grandes do futebol europeu, mas ele escolheu estar vestindo a camisa do Atlético, e assim, repito, a mentalidade vencedora não permite que ele escolha de, 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 sacanagem, a mentalidade vencedora permite que ele escolha pra vencer, a mentalidade vencedora permite que ele escolha pra ser campeão, eu acho que tem muito disso, sabe, eu acho que tem muito disso, e pouco que a gente fala, então, esses quatro jogos finais, começa contra o Goiás, vão ser, quatro missões, importantíssimas pro Atlético, terminar, o melhor possível, nesse campeonato brasileiro, terminar, se classificando direto pra fase de grupos da Libertadores, onde o Atlético tem que estar toda a temporada, o Atlético só não está garantido lá, porque deu muito mole, mas, já era pro Atlético estar garantido nessa situação, mas agora, não tem muito pra onde correr, são, quatro jogos, e jogos querendo ou não, até que acessíveis, a gente sabe a dificuldade de enfrentar o Goiás, a gente sabe a dificuldade de enfrentar o Inter, o Atlético Goianiense, o Botafogo, mas, são jogos até que acessíveis, e, ano que vem a gente está disputando a Libertadores de novo, faz parte da rotina, faz parte do novo momento do clube, faz parte desse Atlético vencedor, estar na Libertadores, e o Fernandinho, que sempre foi acostumado a jogar Liga dos Campeões, as terças e quartas do Fernandinho, sempre foram vindo, The Champions, agora, agora, vai ser disputando Libertadores, vai ser, em viagens hostis, em climas, um pouco, mais, menos profissionais, profissionais, mas, também, tem muito seu valor Libertadores, 2022, foi só um gostinho, para, a gente voltar ainda mais forte, mas, a gente precisa voltar.